Bom dia, galera. Gostaria de dar um recado para o professor Elstack Presley. Cara, eu admiro muito você. Eu tiro meu chapéu para você. Você é um cara que tem um canal, assim, demasiadamente grande. Mas é um cara, assim, que contesta todo o sistema religioso com uma educação fora do comum, cara. Hum, kiss me quick, I wish to have this feelings. Close your lips, I lapse, I long, it long. Close to modern dance, Miss Oren Sandor, loud conspiringly jabs anded. Kiss me quick, because I love you so. Hum, kiss me quick, and make my heart to grace it. Sign that soul, and I'll spirit on so long. Ah, cause tomorrow... Bom dia! Hoje são 5 de junho de 2023, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Para esse vídeo, vou trazer aqui mais um comentário de uma pessoa do Alain Maurício. O Alain Maurício mora em Camaçari, na Bahia. Tem um canal no YouTube maravilhoso com o título Alain Maurício Cético. Ele foi um cristão evangélico fervoroso. Hoje é um ateu. Então, ele comentou no meu vídeo de ontem. Ele fez um comentário. Vou trazer aqui o comentário dele para o quadro e vamos analisar. Ok? Então, vamos lá. Muito bem. Vamos ao quadro aí, gente. Ó, à esquerda. Está escrito acima aí, ó. Alain Maurício, não é? Que é o grande Alain. Muito bem. Ele escreveu assim, entre aspas. Outra ignorância do cristianismo Outro dia, minha mãezinha me disse Se arrependa e volte para Deus, meu fiinho Senão, você vai queimar no inferno E eu respondi Ora, eu sou um cara honesto e íntegro E procuro nunca fazer um mal para ninguém E irei para o inferno Só porque não acredito Agora, se um estuprador e assassino Passar a vida toda matando e estuprando E no final, ele entrar numa igreja Ele será salvo? Aí, ela muda de assunto Muito bem. O Alain Maurício aí Diz que estava conversando com a mãezinha dele Eu conheço a mãezinha dele por meio de vídeo, né? Ele já fez vídeo ali com a mãezinha dele E esse vídeo está no canal dele Pois bem. Aí, ele estava conversando com a mãezinha dele, né? E a mãe dele disse para o Alain o seguinte Meu filho, se arrependa Volte para Deus Porque o Alain era evangélico Agora é ateu Aí, ela disse para ele Meu filho, se arrependa E volte para Deus Senão, você vai queimar no inferno Veja, gente O que é que o cristianismo é capaz de fazer? Uma mãe ama o filho, não é? Regra geral É o amor mais puro que existe É o amor de mãe Eu tive uma mãe também Uma mulher maravilhosa, minha mãezinha Eu sempre fui ateu E ela nunca falou isso para mim Meu filho, creia em Jesus Acredite na Bíblia Porque senão você vai queimar no inferno Nunca minha mãe disse isso Nunca Mas a mãe do Alain Maurício disse Ela ama o Alain Maurício A mãe ama Ela é capaz de dar a vida dela pelo Alain Maurício Eu tenho certeza Que a mãezinha dele o ama Agora veja o que o cristianismo faz com essa mãezinha O cristianismo obriga essa mãezinha a dizer ao filho Que ele tem que acreditar em Deus Em Jesus Receber Jesus Do contrário Ele queimará eternamente no fogo do inferno Quando morrer Veja o que o cristianismo é capaz de fazer com o ser humano Levar uma mãe A dizer ao filho Que ele será queimado eternamente no fogo do inferno Por não acreditar em Jesus Por não acreditar em Deus Veja o que o cristianismo é capaz de fazer com uma pessoa E aí diz o Alain Que respondeu a mãe dele Quando ela disse que ele deveria acreditar em Deus Voltar para Jesus Ele disse a ela assim Mãe Veja mãe 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 Eu sou um cara honesto Íntegro E procuro nunca fazer o mal para ninguém Mãe Mãe Eu sou um filho maravilhoso para a senhora Eu ajudo nas despesas aqui Trabalho o dia todo Mãe Não faço mal a ninguém E a senhora me diz que se eu não aceitar Jesus Quando morrer Eu vou para o inferno apenas por não acreditar Mãe E veja mãe A gente vê caso aí de estuprador Assassino aí Passa a vida toda matando e estuprando E no final Entra numa igreja cristã a mãe E aí pega uma bíblia e diz que está arrependido E esse aí que passou a vida matando e estuprando Vai para o céu E eu que não fiz nada disso Apenas por não crer mãe Vou para o inferno Aí quando a mãe ouviu isso aí dele A explicação do Maurício Ele diz aí no final Aí ela muda de assunto Olha aí Ele diz aí Aí ela muda de assunto A mãe dele Muda de assunto Por quê? Porque o Alain foi inteligente Ele deu uma injeção de inteligência nela Então ela se tocou Que ela afirmou uma besteira Então vamos aí gente Brincar aqui um pouco Veja agora o quadro aí da direita Eu coloquei aí só para você entender Veja Temos aí o Alain Maurício E temos o Ramon de Souza Pereira Quem é esse Ramon de Souza Pereira? É um cara que Há duas semanas Ele matou as duas filhas dele Uma de quatro anos E a outra de oito Ele matou as duas filhinhas Para se vingar da esposa dele Que é uma cristã evangélica E estava mantendo relações sexuais Com o pastor evangélico lá da igreja Na sombra do Onipotente Em Santo Antônio de Goiás Eu comentei esse caso aqui E até o ateu também O RC Que tem um canal maravilhoso O papel aceita tudo Ele também é lá Comentou sobre esse caso Então vamos aqui trazer Veja aí Acima Alain Maurício Que é ateu E o Ramon de Souza Pereira Cristão evangélico Então vamos lá O Alain Maurício Não é criminoso Não cometeu crime algum Já o Ramon de Souza Pereira Que é cristão evangélico Cometeu dois homicídios E homicídios qualificados O homicídio mais grave Do código penal brasileiro Ele matou duas crianças Duas As duas filhas dele Veja bem O cristão evangélico aí Matou as duas filhas dele Homicídio qualificado Certo gente? Vá entendendo aí E aí? O que acontece? Segundo o cristianismo O Alain Maurício Que é ateu Quando morrer Ele vai ser queimado Eternamente no inferno O Alain Maurício Que apenas é ateu Nunca matou ninguém Nunca estuprou mulher alguma É um cara trabalhador Honesto Íntegro E vai para o inferno Segundo a doutrina cristã Vai para o inferno Quando morrer Apenas por ser ateu Agora O Ramon de Souza aí Gente Que é cristão evangélico Cometeu dois homicídios Matou as duas filhas Daqui a algum tempo Se ele se arrepender Amargamente do que fez Arrependendo-se Voltando para Jesus Quando morrer Ele vai para o céu Depois de ter praticado Dois homicídios Contra as duas filhas Viu aí? Como a doutrina cristã Ela é edificada Ela é construída Sobre o absurdo Como já dizia Rubem Alves Que foi inclusive Pastor protestante Da igreja presbiteriana Do Brasil Doutor em filosofia Doutor em teologia Doutor em psicanálise Já mostrei aqui, não é? Que a teologia cristã É um edifício Construído sobre o absurdo É um absurdo Você condenar uma pessoa Por não acreditar Por não crer Em algum Ou em alguém É um absurdo E isso se chama Cristianismo Então veja abaixo aí Para que você entenda Temos a Bíblia aí E vamos pegar o Novo Testamento Que é texto cristão O Velho Testamento Que não é velho para os judeus Não é texto cristão O Novo Testamento sim Cristianismo Puro Então no Evangelho de Marcos Eu vou abrir aqui a porta Para a minha cachorrinha Um momento Vai lá Frida Passe Já já ia passear Então vamos lá Veja aí No Evangelho de Marcos No Evangelho de Marcos Capítulo 16 Versículo 16 Na lenda Da ressurreição de Jesus Gente Jamais alguém Ressuscitou Na terra Jamais alguém Ressuscitou Na terra Mas aí vamos Na lenda cristã Então em Marcos Capítulo 16 Versículo 16 Jesus aí Na lenda Ressuscitou E se reencontrou Com os discípulos dele Menos o Judas Iscariotes Então aí em Marcos Capítulo 16 Versículo 16 Jesus se encontra Se reencontra Melhor dizendo Se reencontra Com os discípulos E ele diz assim Para os discípulos Vamos 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 Pregar Aí O Evangelho E é o seguinte Quem crer E for batizado Será salvo Quem porém Não crer Será Condenado Isso aí gente São palavras Atribuídas A Jesus Na verdade Foi um cristão Aí Doente Mentalmente Doente Que escreveu Esse absurdo Aí E Atribuído A Jesus Então vamos lá Veja bem Diz assim Quem crer E for batizado Será salvo Quem porém Não crer Será condenado Ou seja Jesus aí Dizendo que Quem não crer Nele Quem não O aceitar Como seu salvador Pessoal Quando morrer Será queimado Eternamente No fogo do inferno Apenas por Não crer Veja aí gente O absurdo Você está rindo aí Não é Não ria Porque atrapalha A minha concentração Aqui Então veja o absurdo Aí E os cristãos Ainda dizem Que Jesus É amor Veja bem gente Jesus é amor Vai mandar Para o fogo eterno Do inferno Sofrimento eterno Apenas Aquela pessoa Que não crer Nele Que não crer Não precisa matar Estoprar Não Pode ser o melhor Filho do mundo O melhor Trabalhador Pessoa honesta Pessoa caridosa Mas se não for Cristão Não aceitará Jesus Será condenada Eternamente No fogo do inferno E os cristãos E os cristãos Dizem Que Cristo Jesus É amor Não se espante Quando ouve isso De um cristão Porque isso é um absurdo Gente Quem escreveu isso aí Atribuindo esse texto A um certo Jesus Repito Sofria Das faculdades Metais Era uma pessoa Completamente louca Por que Porque veja aí abaixo Crer O verbo crer A crença Substantivo E crer Verbo Gente Crer O ato de crer Vou explicar aqui Já expliquei isso Várias vezes O ato de crer Crer Em algo Crer Em alguma coisa Não depende Da vontade Da pessoa É um ato Veja ali Involuntário Involuntário Por que? Porque Não depende Da vontade Da pessoa Você não pode Exigir Que uma pessoa Creia Em Jesus Você não pode Exigir Que uma pessoa Creia Em Maomé Você não pode Exigir Que uma pessoa Creia Em Buda Você não pode Exigir isso Por que? Porque Isso Não é da vontade Da pessoa Se não é da vontade Da pessoa A pessoa Não pode ser punida Você entendeu? Crer Veja abaixo Aí no quadro É um ato Involuntário Não é opção Veja lá Não é escolha Ninguém diz assim Se uma pessoa Não crer Não crer Em Maomé Ela não diz assim Não Eu não creio Em Maomé Mas eu tenho Que crer É impossível Uma pessoa Dizer assim Eu não creio Em Jesus Mas eu tenho Que crer É impossível Porque o crer É involuntário Não depende Da vontade Da pessoa Não é uma escolha Que a pessoa faz Entendeu? Não é Se uma pessoa Não crer Não crer Em Maomé Não vai crer Em Maomé Se uma pessoa Não crer em Jesus Não vai crer Em Jesus Isso Não depende Da vontade Da pessoa Se não depende Da vontade Da pessoa Ela não pode Ser punida Você entendeu? Então veja aí Abaixo Para que você Entenda melhor O crer O crer É igual A gostar E não gostar Você entendeu? Veja uma coisa Bem simples aqui Eu Eustáquio Não gosto De peixe Eu não como Peixe algum Nada de água Eu como Sardinha Pirarucu Salmão Eu odeio peixe Veja bem Eu não gosto De peixe Eu queria comer peixe Mas eu não gosto Até o cheiro É insuportável Para mim Quando eu passo Eu entro Em um mercado Aqui em Brasília Supermercado Eu nem passo Ali na parte de peixe Porque eu me sinto mal Eu queria gostar De peixe Mas eu não gosto Isso não é da minha vontade Não Porque eu queria gostar De peixe Mas eu não gosto Se eu colocar um pedaço De peixe na boca Eu vomito Eu vomito Eu não tenho como Controlar isso Então eu não posso Ser punido Por não gostar De peixe É a mesma coisa É a mesma coisa De crer Uma pessoa Não pode ser punida Por não crer Ou crer Entendeu? Isso é loucura Do cristianismo Então veja Uma pessoa Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Que não come machixe Machixe é uma maleza Eu adoro machixe Eu amo machixe No feijão Machixe é bom demais Aquele ensopado De machixe Ô bicho bom Eu amo machixe Mas um amigo meu Odeia machixe Então você não pode Obrigar meu amigo A gostar de machixe Porque não depende Da vontade dele É a mesma coisa Da crença em Jesus Você não pode Obrigar uma pessoa A crer em Jesus Se ela não crer Porque não adianta Ela vai enganar A si própria Então é um absurdo Do cristianismo Veja aí Além de um absurdo Exigir Que uma pessoa Creia em Jesus Jesus diz aqui Quem não crer Em mim Será condenado Eternamente No fogo do inferno Isso é loucura Quem escreveu Esse texto aí Atribuído A um certo Jesus Esse cristão Que escreveu Isso aí Era maluco Totalmente maluco E o pior É que Dois bilhões De pessoas No planeta hoje Ainda são cristãs Dão crédito A isso aí Mas na verdade Não dão Não dão São cristãos Apenas Por esporte Então veja Crer É ato Involuntário Não depende Da vontade Da pessoa Se é involuntário A pessoa não tem culpa Por crer Ou por não crer Não é opção Não é escolha Então a pessoa Não pode ser punida E veja aí A maluquice Do cristianismo Condenar Eternamente Uma pessoa A um sofrimento Veja Uma pessoa Sendo condenada Eternamente A um sofrimento No fogo do inferno O cristianismo Não é uma religião De amor Como eu sempre digo Aqui Não é uma religião De amor Eu jamais Condenaria alguém A sofrimento Eu jamais Condenaria alguém A sofrimento Eu até sou contra A pena A prisão perpétua Eu sou a favor Da prisão Eu sou a favor Da pena de morte Porque a pessoa Morre logo E acabou Eu nem gosto Da prisão perpétua O cara preso Eternamente Até morrer Eu sou contra isso Despesa para o Estado Eu sou a favor Da pena de morte Porque Eu não cito Prazer Em ver alguém Sofrer Então veja O cristianismo aí Diz Se você Não crer Em Jesus Se você Não aceitar Jesus Como seu Salvador pessoal Você vai sofrer Eternamente No fogo Do inferno Isso é loucura Isso é loucura É muita maldade Então o cristianismo É muito mal Não tem nada De amor Nada de amor Então veja lá Para terminar o vídeo O Alain Maurício No quadro acima A mãe dele Diz Que ele vai Para o fogo Do inferno Quando morrer Apenas porque É ateu O cara Não matou Ninguém Não estuprou Não é corrupto O Alain Maurício É um cara Que trabalha Arduamente Todos os dias Ele vai para o trabalho Dele É um filho Maravilhoso Educado Que ama a mãe Que ajuda Nas despesas De casa Um cara Desse ir para o inferno Apenas por ser ateu O cristianismo Não é Uma religião De amor Nunca foi Já o Ramon de Souza Veja lá Que é cristão evangélico Matou as duas filhas Dois homicídios Um dia aí Ele se arrepende De ter feito o que fez E aí Com dois homicídios Nas costas Quando morrer Ele vai para o céuzinho Cristão Veja que absurdo Veja que absurdo Então é isso Quando o Alain Maurício Explicou isso aí Para a mãe dele Ele diz lá no comentário Ó Aí ela muda de assunto A mãezinha dele Mudou de assunto Mas gente É isso aí Só mesmo O cristianismo Para levar Uma mãe A dizer isso Para um filho Veja O cristianismo Como ele maltrata Até a própria mãe Uma mãe Dizer a um filho Que ele vai para o inferno Por não aceitar Jesus Uma mãe Dizer isso Para um filho Olha O cristianismo Não é Uma religião De amor Nunca Foi Mais um vídeo E muito Obrigado Dizer a um filho Dizer a um filho